Nos anos após o colapso, o mundo não tinha guardiões. Tinha apenas... Senhores do Ferro. Imortais e destemidos, nós lutávamos para proteger os sobreviventes de uma era grandiosa. Nossa batalha não era só para rastejarmos de volta das sombras. Os Senhores do Ferro iam devolver o futuro da humanidade. Os Senhores do Ferro. Os Senhores do Ferro. Os Senhores do Ferro. Alguns conhecem a lenda, mas ninguém sabe realmente como os Senhores do Ferro morreram pela última vez. Para isso, era preciso estar lá. Para testemunhar. Para lembrar. Para saber que até mesmo heróis morrem. E que sobreviver nem sempre é uma vitória. Agora, eu sou um único sentinela. E minha vigília. E minha vigília é eterna. Esperando pelo dia em que a coisa que perturbamos desperte. Os Senhores do Ferro. Os Senhores do Ferro se foram, mas nossa luta está longe de acabar. A casa dos demônios está de volta, remexendo antigos laboratórios da Era Dourada por todo o sistema. Isso não é só uma simples saqueada. Estão em uma missão. A princípio, a vanguarda não estava muito preocupada. Pelo menos, não até os demônios decidirem se mudar de volta para o cosmódromo. Agora, os demônios estão movendo grandes quantidades de recursos para uma área próxima que tem estado às escuras há séculos. Geralmente, eu consideraria isso normal. No entanto, o que chamou mesmo a atenção de todos é que o Sr. Saladino deixou posto na bandeira de ferro para se encarregar da situação pessoalmente. Só que em vez de ir direto para o cosmódromo, o Saladino quer que a gente vá investigar um observatório abandonado nas montanhas. Um grupo de decaídos capturou o Pico de Felwain. Eu e minha equipe estamos a caminho, mas não vamos chegar lá a tempo. Preciso que você defenda o observatório lá no topo. É fundamental que impeçamos os decaídos de estabelecerem uma base naquela montanha. Se os decaídos estão escalando a montanha, o objetivo deles é capturar o observatório Vostok. O que os decaídos querem com uma estação abandonada? Coisas. E é melhor ficarem enterradas. Há uma gôndola próxima da sua localização. Suba nela até o observatório. fogo de gás. Se você ver secaídos, ou se você desce? Isso não é ativado há mais de 400 anos? A CIDADE NO BRASIL Há um pátio atrás do complexo. Se você defendê-lo, deve dar para mantê-los fora do Templo de Ferro até que cheguemos. Espera. Templo de Ferro? Tipo, Bandeira de Ferro? Senhores do Ferro? Concentre-se. Há muita coisa em jogo. Cuidado! Acho que tem mais deles. Acho que não gosto mais deste caixote de metal. Não podemos aguentar mais um ataque como esse. Pula! Eu não entendo. Se tem alguma coisa importante lá em cima, por que a Vanguarda não estava protegendo o Templo durante todos esses anos? Esse lugar e seus segredos são minha responsabilidade. Sabe, isso é mais do que apenas alguns decaídos. Só para avisar. Não podemos deixar que algum deles obtenha o que há nessa montanha. Mecanoide. Sepkis Prime? Ele deveria estar morto. E tem algo de estranho com um sinal de energia. Não é decaído, mas está se regenerando. Você disse que está se regenerando? Mate o Sepkis, guardião. Mate agora! Se esse mecanoide for o que acho, as portas do Templo não serão fortes o bastante para segurá-lo. Você deve destruí-lo antes que isso aconteça. Não deixe o Sepkis entrar nesse Templo. Detectando reforços e aproximando das suas coordenadas. Tanto trabalho só para invadir um velho Templo? Lobos velhos também mordem. Shiro, qual o seu status? Estou circulando para garantir que a área esteja limpa. Chego em um minuto. Bom trabalho, guardião. O Templo está a salvo. Agora podemos... Tiro! Rastreio ele. Detectando. Espera. Múltiplos impactos próximos ao Setor 17. Estão atacando a rede sensorial. Eles devem saber onde a Siva está. Guardião, vá para o Cosmódromo imediatamente. Se o Sepkis escapar, os decaídos não vão ser o nosso único problema. Senhor Saladino, você disse que os decaídos sabiam sobre a Siva, mas não encontro qualquer menção de Siva no banco de dados da Vanguarda. Isso é porque eu fiz grandes esforços para mantê-la escondida. Os registros estão no Templo de Ferro. Ah, mas se os decaídos já sabem sobre a Siva, a gente também não devia saber? O que você precisa fazer é rastrear o Sepkis. Se o encontrarmos, saberemos a extensão da corrupção. Olha, eu não sei o que me assusta mais. Esse cat gigante? Ou o que quer que tenha arrancado um pedaço da muralha? Guardião, aqui é o cheiro. Você vai precisar de cobertura. Vá para o Cosmódromo. Precisamos passar pela muralha. Muitos decaídos, mas ainda sem sinal do Sepkis. O que é aquela formação ali? Podemos olhar mais de perto? Estou detectando sinais estranhos. É como o que estava no Sepkis, mas, por mais absurdo que pareça, acho que essa coisa está consumindo tudo ao redor. Isso é a Siva. Com uma direção adequada, ela poderia criar qualquer coisa que uma civilização precisasse. Pelo menos em teoria. Colmeia? A colmeia costuma ficar no escuro. Alguma coisa deve estar forçando eles para fora. Acabo de perder todas as leituras da rede sensorial. Tem uma estação de monitoramento perto de você. Conecte-se a ela e tente reativar a rede. Sem problema. É, não dá para consertar o que sobrou da rede sensorial. Espera, espera. Podemos extrair os registros da estação de monitoramento. Isso seria o bastante para descobrir o que esses decaídos estão aprontando? Faz isso. Tem algo estranho vindo aí. Estes decaídos são diferentes. Eles foram modificados com algum tipo de tecnologia, assim como o CEPX. Modificados ou não, precisamos daqueles dados. Tem mais desses decaídos com máquina lá dentro. Peguei tudo o que eu consegui dos registros do sensor. Bom trabalho, Guardião. Mas ainda temos o problema do CEPX. Não precisamos mais do mecanoide, Shiro. Eu já vi o bastante para saber que os decaídos reiniciaram a produção de Sifa. Guardião, nós estabelecemos uma base no Templo de Ferro. Venha para cá. Guardião, os outros senhores do ferro morreram lutando para confinar a Sifa. Há muito tempo, as chamas no topo desta montanha eram vistas pela humanidade como símbolos de que os senhores do ferro a protegeriam. Se a necessidade existe novamente, eu acho que você deveria reacender o fogo. Procurando contratos de Espanha. Não podemos desistir. Vamos ter caído sobre uma conta do Pós-Módromo de vez. Estou autorizado a me auxiliar somente com contratos da Torre. Eu pedi para ambos, o Zavala e para o Shaxx, pelo melhor guardião deles. Não estou surpreso com a escolha que eles fizeram. Sim, sim, uma ajuda seria bem-vinda. Tchau. Ainda não nos conhecemos. Meu nome é Tyra Kahn. Já fui a arquivista a serviço dos Senhores do Ferro. O Saladino me chamou de volta porque ele crê que o meu conhecimento sobre o que aconteceu aqui pode ser útil. Aquele batedor que a Vanguarda mandou, o Shiro, ele pediu para dar uma olhada nesses registros que você trouxe. Aparentemente, eu sou a única velha o bastante para entendê-los. De qualquer forma, eu passei para ele o que eu pude decifrar e agora ele está pedindo para te ver. Oi, nós falamos no rádio. Eu sou o Shiro 4. Supervisiono missões de reconhecimento para o Cade e a Vanguarda. Daqueles registros que você pegou mostravam uma grande ocupação de decaídos no lugar em que o Saladino chamava de Terras Pestíferas. Mandei a torre reunir reforços, mas vamos precisar de alguém para guiá-los. Sabe de alguém interessado? Nós, Senhores do Ferro, acreditávamos que poderíamos conter a Siva destruindo a câmara onde era produzida. Esses decaídos devem ter reiniciado o processo. Precisamos voltar à câmara e cortar o fluxo de Siva a partir da fonte. Eu acho que a gente tem que focar naquilo que sabemos. Os decaídos ocuparam abrigo militar nas Terras Pestíferas. Não vamos receber nenhum reforço naquela área até que a artilharia deles seja eliminada. Os decaídos são um sintoma. Siva é a doença. Ok. Os reforços da Vanguarda estão de prontidão. Mas até que aquelas armas sejam desativadas, eles não podem sair do hangar. Preciso que você inutilize elas. Entendido. Guardião, tem um vândalo morto perto de você. Pode escanear pra mim? Ele é decaído. Basicamente, mas a armadura foi aprimorada. Armas modificadas. Melhorias cibernéticas. A maioria das casas decaídas tem uma divisão dedicada a esse tipo de coisa. Eles são chamados simbiontes. São como hackeadores de corpos, bioengenheiros. Ah, é pior do que eu temia. Os simbiontes não estão utilizando a Siva apenas para transformar este lugar. Eles estão utilizando a tecnologia para transformarem a si próprios. Os decaídos deram uma remodelada. Eles estão coletando metal para algo grande. Tomara que não estejam usando para fortificar a posição daqueles armamentos. Nunca vi os decaídos fazerem nada nessa escala antes. Estou chamando mais reforços. Você mesmo disse que reforços seriam inúteis até que as armas sejam desativadas. Além disso, eles não estarão preparados para o que irão encontrar. Eu achava que Siva era uma tecnologia, mas isso é como algo vivo. É em desenvolvimento, fora de controle. Esses demônios simbióticos estão utilizando a Siva, mas eles não podem controlá-la. Eles são iguais a crianças com um novo brinquedo. Não conheço nenhum brinquedo que devora complexos industriais russos. Aquelas armas foram destruídas durante o colapso. Como é que os decaídos... Não foram os decaídos. Talvez não. Mas são os decaídos que estão dando as ordens aqui. A vanguarda quer eles eliminados. Nós os eliminamos. Detectando uma concentração alta de Siva blindando as armas. Mesmo escudos modificados por Siva exigiriam uma fonte de energia. Mas tenha cuidado. Há algo de familiar sobre tudo isso. Certo. Destruir os geradores familiares e então desativar as armas zumbis do Shiro. Níveis de energia do escudo caindo. É isso. O escudo está entrando em colapso. A barra está limpa. As armas estão no andar de cima. Elimine elas. Se eu não soubesse dos detalhes, pensarei que os Sibiontes estão tentando criar uma posição avançada de ataque. Algo dessa escala poderia ser usado para um ataque à cidade. Então, aquelas armas que tinham sido destruídas, a Siva des-destruiu elas. Des-destruiu? Procure por um nódulo central de Siva dentro daquelas estruturas. Destrua ele e os decaídos perderão o controle sobre a arma. Prepare-se. Os decaídos estão trazendo reforços. Continue assim. O apoio aéreo está de prontidão. Mas eles não podem fazer muita coisa enquanto essas armas ainda estiverem ativas. Ótimo trabalho. Falcões estão a caminho. Só defenda a área até eles chegarem. É, Shiro, não sei se o apoio aéreo vai chegar aqui a tempo. Tá funcionando? Saladino! Ele está direcionando a corrupção para ressuscitar as armas. Passaram-se séculos e eu não aprendi nada. Shiro, as suas forças podem defender a área. Faremos o possível. Tente. Eu preciso que o guardião volte para o templo. Se quisermos evitar os erros que nos trouxeram a isso, eu e ele devemos conversar sobre a queda dos Senhores do Ferro. Talvez não faça sentido para você. Mas foi preciso a sua luta para me lembrar que imortalidade não é o mesmo que invencibilidade. Não entendi. Quando os fantasmas nos encontraram, os escolhidos foram abençoados com poder, mas não com sabedoria. Os Senhores do Ferro se uniram em busca de uma solução para os problemas da humanidade. Em vez disso, encontramos a Siva. Sonhávamos em usar a Siva para construir naves, colônias. Nos tornaríamos naquilo que o viajante sempre acreditou. Mas algo aconteceu. A Siva estava perdida no tempo. Quando Timura encontrou no Cosmódromo, achamos que a nossa busca tivesse finalmente acabado. Que a Siva fosse ser nossa. O Rasputin reagiu. Mais de 100 Senhores do Ferro adentraram as terras pestíferas. Somente nove chegaram à Câmara de Replicação. Mas como tínhamos sido escolhidos pelo viajante e nossa causa era justa, acreditamos que venceríamos no fim. Até que a Siva tomou o controle. Ela infectou nossas armas. Nossas armaduras. A corrupção nos forçou uns contra os outros. No fim, a Jolder fechou a Câmara com os Senhores do Ferro lá dentro, para não deixar a Siva escapar. A batalha havia sido ganha. Heróis haviam morrido. E nossos erros ficaram aqui. Mas Rasputin sobreviveu. Este não é o Rasputin. Mas também não é algo que eu saiba combater. Estão usando a Siva de formas que nunca nem imaginamos. Como os decaídos aprenderam mais sobre a Siva do que os Senhores do Ferro? Ou melhor, onde eles aprenderam? Eles ainda não dominaram a Siva. Isso tudo ainda é novo para eles. Vá ver a Taira. Ela estudou as origens da Siva. Se há um jeito de encontrar as descobertas dos decaídos, ela vai saber por onde começar. Só tem um lugar onde os decaídos poderiam ter conseguido o controle da Siva. Nos laboratórios do Clovis Bray. É lá que a tecnologia foi desenvolvida e, para ser sincera, eu não sei se eles são inteligentes o bastante para ter procurado em outro lugar. O Timur estava no encalço do Clovis Bray, mas suas fontes eram tragicamente incompletas. Enquanto eu procurava mais informações sobre a Siva, descobri um fenômeno recente e inexplicável originando perto de Clovis Bray. Esse é território cabal. Acho difícil os decaídos terem tido tempo de fazer experimentos nesses laboratórios sem serem perturbados. É verdade, mas há registros de protótipos de Siva que nunca foram recuperados. Eles podem ser a peça que está faltando. O Sr. Timur também falava de protótipos de Siva. Está bem, meu velho amigo. Vamos seguir o seu caminho. Você deve estar chegando nos arredores a qualquer momento. Eu posso te guiar até os laboratórios biológicos, mas vai ser preciso investigação para localizar os protótipos de Siva quando estiver lá. Eu confio no nosso jovem lobo por lá. Ele vai encontrar o nosso caminho com certeza. Ele acabou de te chamar de jovem lobo. Pelo menos é melhor do que luzinha. Não estou vendo nenhuma luz pescando, anunciando a pesquisa com Siva. Talvez tenha um painel que possa nos ajudar a encontrá-la. Ok, o que temos aqui? Ah, quem diria que encontrar arquivos perigosos da Era Dourada seria tão fácil? Tem um banco de dados intacto logo abaixo da gente. Infelizmente, minhas fontes dizem que você vai precisar descer para o subsolo. Cair de grandes alturas é a nossa especialidade, na verdade. Que tal o poço do elevador? As portas para o poço do elevador devem estar aqui em algum lugar. Nada como corpos de decaídos para sabermos que estamos no lugar certo. Aí estão os arquivos da pesquisa Bray. Agora é vasculhar os documentos. Interessante. Havia vários protótipos, cada um programado para servir uma função diferente. Tem um que construía máquinas, aprimoramentos virais de armadura, fascinante. Ah, temos um vencedor, diagnóstico cibernético. Exatamente, que os decaídos precisariam para... Ah, fica para depois. Temos companhia. O jovem lobo ataca novamente. Tyra, os arquivos do protótipo vão ser o bastante para descobrirmos como enfraquecer o controle dos decaídos sobre a Siva. Dentre todas as pessoas, eu tenho que lembrar a você que eu não sou uma cientista, e sim uma erudita. Não se preocupe, velho amigo. Eu e o Shiro não vamos deixar nada sem ser descoberto. Você terá sua defesa. A casa dos demônios te marcou como inimigo número um por sucatear o mecanóide principal deles, mas... Seu velho amigo Sepkis Prime está de volta, e aparentemente melhor do que nunca, graças aos demônios sibióticos e a Siva. O Zavala não está muito feliz com a ideia de sibiontes brincando de criadores de deuses, e dá para entender. Então, o que você está dizendo é que está na hora de voltar para a cena do crime? Os decaídos vão ficar tão felizes de ver a gente. O novo e aprimorado Sepkis está escondido no covilho dos demônios. Você sabe o que fazer. A colmeia ainda está se defendendo na refinaria, mas também estou detectando múltiplos sinais de Siva. Bom, essa é nova. Os simbiontes têm uma grade de laser aprimorada com Siva bloqueando o caminho. Acho que consigo desarmá-la. Por enquanto, não toque nos lasers. E me proteja. Na metade. Mas temos vários reforços da colmeia chegando. Boa sorte. Consegui. Barra limpa. Vamos estar fora daqui. Deja vu. Eu, você, um mar de demônios e um deus máquina irritado esperando do outro lado. Eu te diria para preparar as armas, mas você certamente já fez isso. Por que os simbiontes reconstruíram o Sepkis? Eles já têm a Siva. Eu posso adivinhar. Talvez seja uma oferta aos outros demônios? Ou uma demonstração de poder? Sabe, na Siva nós confiamos. E para a Siva todas as coisas são possíveis. Agora vão lá e mostrem que o deus deles não é nada mais que metal e tecnologia. O Sepkis aperfeiçoado. É em toda a sua glória. O Sepkis não tem para onde correr agora. Sepkis é a próxima grande jogada dos simbiontes. Dar um deus para todos venerarem. E então controlar o fluxo de éter para controlar a casa. Eu acho que não contavam conosco no plano deles. E qualquer empecilho que possamos criar para eles é uma coisa boa. E guardião, você é um baita empecilho. Eu não paro de pensar na descida final dos Senhores do Ferro até o complexo de replicação da Siva. Nós éramos tão jovens, tão confiantes na nossa vitória. E ainda assim, perdemos tudo. O Shiro analisou os dados do Clovisbury. Ele encontrou uma maneira de perturbar temporariamente o controle dos simbiontes sobre a Siva. De uma forma ou de outra, minha longa vigília está quase no fim. E eu devo isso a você. Vamos acabar com isso. Quando os simbiontes começaram a fundir a Siva com seus sistemas, eles criaram uma rede enorme para controlar essa nanotecnologia. Então, da mesma forma que eles desabilitaram nossa rede sensorial, nós vamos desabilitar a deles. Isso deve neutralizar a Siva por tempo bastante para que você entre no complexo de replicação. Aqui é onde meus caros irmãos Senhores do Ferro sacrificaram suas vidas. Você deve impedir o fluxo da Siva agora e para sempre. Custe o que custar. Tem muitos simbiontes entre você e aquela câmara de replicação, Guardião. Fique alerta. Os simbiontes construíram uma fortaleza para proteger a entrada do complexo. O equívoco deles foi usar o reator de um antigo petroneiro como fonte de energia. Essa vai ser a nossa oportunidade. Detectando um sinal de energia forte por perto. É o reator. Se você trocar as células de fusão, a rede deve ficar offline por alguns minutos. Isso inclui as defesas, replicações, tudo. Ok. Arranque a célula de fusão e troque pela contraparte. Ok. Mexer com o reator instável da era dourada infestado de Siva? Brincadeira de criança. Ah, foi rápido. Pode ser, mas não vai durar. Anda, Guardião. O complexo de replicação de Siva aguarda. O plano original dos Senhores do Ferro era destruir o replicador na Câmara de Siva. A explosão da Jolder aparentemente só causou um certo dano. Então, quando você chegar à Câmara, vai ter que terminar o que ela começou. Isso não vai impedir os decaídos de usarem a Siva que eles já têm. Há mais de uma batalha e uma guerra. O que foi aquilo? O Saladino disse que os decaídos não podiam controlar a Siva. Acho que ao quebrarmos o controle dele sobre ela, tiveram alguns efeitos colaterais. Eu não comemoraria tão cedo. Só alguns de nós chegaram ao complexo de replicação. As defesas do Rasputin já tinham ocupado esta área inteira. chassis, máquinas. Umas coisas que eu nunca havia visto antes. E que nunca mais vi. Eles não sentiram dor. Nem medo. Tudo o que vimos até agora foram decaídos. Da última vez, a presença dele era quase física. Acho que ele estava tentando se comunicar, mas... Nós não compreendemos. Como você pode ter certeza de que o Rasputin não vai se envolver quando entrarmos? A Vanguarda ainda crê que o Rasputin é uma simplesmente bélica. Ele já não é mais isso faz tempo. E aí, o Rasputin não vai se tornar uma pessoa. Então, eu já estou a fazer, eu já estou a fazer, eu já estou a fazer. Então, quando determos a produção de Siva, já que vai ser tão fácil, o que faremos com quem a estiver controlando? Eu tenho algumas pistas sobre isso. Comunicações decaídas sobre um sacerdote cipionte maluco que quer brincar de Deus. Estou meio que do lado do Saladino agora. Os fanáticos podem esperar até que o trabalho duro tenha terminado. Por que nunca tenho uma escada? Você está perto do coração negro da Siva, jovem lobo. Mantenha sua guarda erguida. Eu fiz o que pude para proteger o túmulo deles. Mas eu sabia o que aconteceria se alguém o encontrasse. Nós havíamos sido tocados pela luz. Eu nem sabia que alguém com a dádiva do viajante podia morrer. Até que eles morreram. Encontre o replicador e desadível. É o único jeito de deter o fluxo de Siva de uma vez por todas. Essas coisas no teto, eu estou detectando DNA humano. Humano? Isso não é possível. Iniciando a autodestruição. O que está acontecendo? Não. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Ser um barco de dança. Segurem os ofertos. O que é isso? Jovem Lobo, acabe com isso. Precisamos ir. Precisamos ir agora. Jovem Lobo, acima se foi e os senhores do ferro estão em paz. Volte para o Templo de Ferro. Você merece uma recompensa. O replicador na Civa foi destruído. Encontramos isto por perto. Obrigado. Ela ficaria honrada. Meus irmãos e irmãs, vou vê-los novamente algum dia. Você os trouxe de volta para mim. Aproxime-se. Houve uma época em que só senhores do ferro carregavam estas espadas. Há muitas como esta no nosso arsenal. Mas esta aqui é nova. Ela é sua, Jovem Lobo. Você é o primeiro de uma nova geração. Tome o seu lugar como Senhor do Ferro. Tome o seu lugar como Senhor do Ferro. A CIDADE ESTÁ SEGURA Aqueles que fugiram estão sendo caçados E aqueles que foram tolos e permaneceram foram executados Você viu tudo o que eu realizei? A guerra acabou E nós perdemos Nossos números vão continuar caindo Não podemos mais nos proteger, muito menos os sobreviventes Nós sabemos o que tem de ser feito Chegar juntinho no Gal Meteram uma bala na testa dele E talvez bateram um sanduba Um ataque seria destinado ao fracasso Não vai ter volta Vale a pena Se os cabais querem guerra Dê guerra a eles Vocês nunca mereceram o poder que lhes foi dado Eu sou o Gal E a sua luz é minha Ele vai teiar Eu sou o Gal Ele vai ter volta Não vai ter . Bom demais. Alguém quer um abraço? Sem abraço. Legenda Adriana Zanotto